Fica calma, filha. Isso é uma fase, vai passar. O bebê tá bom. Ela viu saber se o bebê tá bom, mas ela me disse que o bebê tá bom, mas aquilo me deu um conforto no meu coração. Eu disse, não, tá bom, vamos para nós. Isso tudo porque a Iola e o seu esposo obedeceram a Deus quando disse, fique em casa. Exatamente, obedecemos a Deus. Então, fomos, tive de repouso, não trabalhei praticamente, fiquei de repouso até o nascimento. E como é que foi o nascimento? O nascimento da Johanna, ela tava com uma outra estrutura. Normalmente eu precisava ficar com medo, né? Como é que vai ser o parto, eu precisava ouvir muita coisa, vai ser difícil, o parto é difícil, é muito doloroso, nem todas as pessoas aguentam. Mas eu, como eu tava com uma outra estrutura, eu sou assim, quando eu tô pra ver uma situação difícil, ou então se é de saúde, ou qualquer coisa, me preparo psicologicamente. Então, você me prepara psicologicamente. A treinar, como é que seria naquele momento, embora como eu não vivi, nunca vivi, né? Mais sério. Mas eu me preparo psicologicamente. Como é que vai ser? Como é que eu tenho que me comportar? Como é que eu vou fazer isso? Se eu fazer isso, como é que vai acontecer? Então, a minha estrutura com Deus já tava muito melhor. Eu tava começando a ter, eu tava começando a me recuperar. Quando chegando as dores, vamos pra o, né? Ao hospital maternidade. Encontramos as pessoas incríveis lá. Pessoas que me conhecem, pessoas que não conhecem, mas que atenderam-me muito bem. E lá estavam a explicar, como uma primeira gestação, uma primeira gestação, né? Um primeiro parto, pra mim, quer dizer, foi um parto normal. E não foi um parto muito, muito doloroso, como as pessoas falavam, que precisava ficar, tipo, não. Cheguei lá, sempre, Deus, tô aqui, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor já me fez passar por muitas situações. Estamos aqui, conseguimos vencer, vamos agora, Senhor, me ajuda, eu consigo, ou seja, eu não consigo, tá vendo? Foi por essa situação que foi passar, pra mim, acordar da situação que Deus, olha, Deus tá sempre comigo, que Deus é Deus. Então, a Iona nasceu, primeira experiência como mãe, não foi fácil, tá lá, quem sabe, quem foi já pra lá, ou quem foi já pra lá, sabe como é que é. Mas, Deus, até nos momentos de dores, me dá o controle da situação, então, foi isso que aconteceu. Deus me deu o controle da situação da dor, em que as pessoas que estavam lá, ao meu lado, mais de cinco gestações, quatro, me perguntavam, Oh, foi tão rápido, o que é que fizeste? Eu olhei pra pessoa, eu disse, não, eu também não sei o que eu fiz, sou Deus. Sou Deus é quem sabe. Sou Deus é quem sabe. E deixei as outras que estavam lá, fui a primeira a ir pra Marquesa pra ir nascer, e foi uma experiência muito incrível. Eu disse, cá, Senhor, valeu a pena, valeu a pena tudo, muito obrigado, Senhor, porque eu sonheva sempre em ser mãe. Sonheva sempre em ser mãe, aliás, toda mulher sonha em ser mãe. Toda. Mas o que depois vai acontecer, as decisões que nós vamos tomar, o que é que vamos fazer, pra isso acontecer, é o que vai ditar, é o que vai ditar. Então, o que ditar, né, pra mim ser mãe, é a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, né, o amor dele infinito, porque ele sabia que, ele sabia que, se eu perder mais, não sei se vou conseguir, mas sempre há uma esperança. É isso que eu estava a falar. O diabo pensou que cortou a árvore, mas não. Lá estavam lá as raízes. Então, isso, o diabo nunca pode nos tirar. Só nós, de nós mesmos. É isso. Então, o que aconteceu? Agora, já a gestação do Alexandre, no meu segundo. Iola, está a ser muito bom e muito maravilhoso ouvir essa história. E nós precisamos ouvir da história da segunda gestação. Sabemos que tem a história da segunda gestação e queremos que a Iola continue a compartilhar conosco detalhes por detalhes da segunda gestação, que é a gestação do Alexandre. E não podemos passar todo o programa em apenas uma semana. Queremos que a Iola esteja conosco na próxima semana para continuar a compartilhar conosco a história da segunda gestação, a gestação do príncipe Alexandre. Eu aceito mais uma vez, com toda a certeza. Amém, Iola. Esperamos a sua presença na próxima semana. Muito obrigada por ter compartilhado essa história que me fez chorar mesmo muito. Não é porque eu já perdi, não é porque eu sou mãe, mas eu me coloco sempre no lugar de uma mulher. É sempre a vontade e o desejo de uma mulher ser mãe. E quando perde, é uma tristeza imensa que só Deus consegue explicar. Muito obrigada, Iolanda. Muito obrigada, Iolanda. Agradeço a sua presença e espero a próxima semana. Que a paz do Senhor lhe guarde. Fiquem com a presença do nosso Deus. A paz. Ele é um fogo que nunca se apaga Muito mais forte que as ondas do mar E sobre o chão sentado contempla a terra Olhando assim para os filhos dos homens É a minha fonte de inspiração O meu alicerce, minha solução Nada arreira e posso esconder Pois Jesus sonda o meu coração Não há ninguém como o meu Senhor Dá de comer as aves lá no céu Que vê os peixes no fundo do mar Vem as formigas na escuridão Poucas são as palavras para respirem sua grandeza Pois meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande Que não cabe só pra mim Poucas são as palavras para respirem sua beleza Pois meu Deus é tremendo, tremendo, tremendo Que não cabe só pra mim Ele conhece a hora de nascer Também conhece a hora de morrer Conhece a hora, o minuto, o segundo que a criança cresce Que o homem não pode ver Mas muitos não querem acreditar Que sobre as dúvidas o meu Senhor virá E quando eu ir buscar sua igreja Muitos vão te chorar ao seu souber Poucas são as palavras para respirem sua beleza Deus é tão grande, tão grande, tão grande Que não cabe só pra mim Que não cabe só pra mim Não são as palavras para respirem sua beleza Deus é tremendo, tremendo, tremendo Que não cabe só pra mim E aí E aí Deus é tremendo, 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 tremendo e bom